Olha, se você fica 3 meses ininterrupto na academia, você já tem o meu respeito, sabe? Já tem o meu respeito e... mano, tem o meu respeito! Eu falo que você tem o meu respeito, bora lá ver aqui o vídeo do professor Pereira Horácio... E pessoal, como é que você... Espera ainda, Pereira, espera, garoto, espera. Vamos ver o vídeo do Pereira Horácio que acabou de sair, tá fofinho. Pela primeira vez eu reajo um vídeo que tá saindo agora, eu não gosto de reagir vídeos que logo que saem eu já pego pra reagir, não gosto, entendeu? Eu sinto que tô a tirar alguma coisa do outro, então... Mas nesse vídeo aqui, é porque a academia, eu acho que é pra me dar mais energia e pra me dar mais força de vontade, vendo outras pessoas, manguitando, pra me voltar na academia. Cara, a academia tá me defendendo, eu paguei, não tô indo, entendeu? Então, se você fica 3 meses ininterrupto na academia, já tem o meu respeito, meu parceiro, faixa preta. Bora lá ver o vídeo, o que eu achei da academia do meu primeiro dia. Bora lá ver, meu parceiro. A academia é bom. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E lembro que desde que eu parei, o corpo não para de doer, meu. Mais um dia nesse Brasilzão maravilhoso. E hoje, meu primeiro dia na academia. Eu queria ir para a academia, só que estava a esperar o final do mês, né? Para poder fazer as continhas e tirar um valorzinho para a academia. Só que vi uma promoção na internet de R$10 no primeiro mês. Eu, tipo, então, estou a esperar mais o quê? Eu tenho R$10,00 para o primeiro mês, eu vou. E aí, eu fico... Cara, existe promoção que te obrigam, sabe? Que te... Tipo, parece que alguma coisa fala no teu vídeo, meu parceiro. Aproveita, aproveita. Existe promoção que obriga uma pessoa a gastar, meu. Cadastro na internet mesmo. Mas é saúde, é bom. Então, vou chegar e finalizar o cadastro. Tipo, eles vão precisar da minha impressão digital, minha foto para eu poder entrar, né? Das próximas vezes só com a impressão digital. E agora estou a caminho da academia. Olhem só. Esse bairro incrível. Cara, uma coisa que eu esqueci de mencionar nos rios Correios do Pereira é que ele se encontra muito bem localizado em bairros... É um bairro muito nobre, muito nobre para nós, assim. Para nós é um bairro nobre. Então, agora estou a caminho da academia. Para nós que estamos do outro lado do oceano. E primeiro mês é R$10,00, mas os outros meses eu escolhi o plano de R$110,00. Então, primeiro mês R$10,00, os outros meses R$110,00. E eu não vou filmar a academia, não, porque pelas normas que eles mandaram lá para eu ler, é proibido filmar dentro da academia, sem autorização. Acho justo. E agora a caminho, e tem muita gente que já pratica exercícios físicos assim, aqui nas ciclovias. E a gente vai indo. Depois eu vou falar para vocês como é que foi a experiência na academia. A academia está aqui nesse supermercado, quer dizer... Está em cima desse supermercado aqui. E acho que é uns 1,6 quilômetro de casa. É bom para poder correr um pouco a caminho da academia, só para se aquecer. Já chega quente. Aí está a academia, lá na frente. E a gente vai entrar aqui para poder fazer os exercícios físicos. E depois, quando eu sair, eu vou falar para vocês como foi a experiência na academia aqui, primeiro dia. Está na barra. Cara, é essa aqui que ele está a fazer mais pesado. E é que mais ajuda lá. Já está... Ah, ele estreito já, né? Seis horas e meia depois. Não estou sentindo mais meus pés, mano. É um dos grandes motores. Cara, você não sabe o que te espera na próxima semana. Você não sabe o que te espera. Um dos grandes motivos de mim é reagir a esse vídeo tão fresco assim. Realzando aqui que eu não me sinto bem reagindo vídeos logo que sai, né? Porque eu acredito que a pessoa tem que ter o seu espaço. Tem que ter o seu espaço. O vídeo tem que rolar, rolar, rolar. Depois assim eu posso reagir, né? Uma das coisas que vem reagir, gente. É para te avisar. Espera, espera, eu vou te marcar aqui nesse vídeo. Para te avisar uma coisa, parceiro. Você não sabe o que te espera na próxima semana. Não, você não sabe. Sabe aquele momento que você deve um dinheiro no agiota? Ele te cobra, cobra, cobra. Mas você não paga. Depois ele manda um cobrador. E o cobrador, a única coisa que ele quer é te partir as pernas. As clavículas. Mano, a academia tem... No primeiro ano da academia tem... Tem essa função. E eu, logo que vi aí o que você fez, parceiro. Você fez barra. Você movimentou... Você movimentou o ombro todo. Você movimentou o quadril. Ah, esquece. Ah, não esquece. Você não sabe o que te espera. E ele já está falando. Eu não estou sentindo os meus pés. Você não vai sentir os meus pés. Por enquanto. Mano, quem me toca na minha é muito louco. Mas agora, falando sério. Não desiste. Porque se você desistir, as dores vão voltar. Quando você voltar de novo, entendeu? Então não desiste. Faça uma rotina de... Duas, três vezes por semana. Vamos continuar a ver o vídeo de Pereira. Espera. Ele ainda está leve. Ele não está sentindo nenhuma dor ainda. Está leve. Esse é o momento de leveza. É o momento de repensar. É o que você fez. Não estou sentindo os meus pés, gente. Não tem marca. Caraca. Não estou sentindo nenhuma dor. Mas acredito eu que amanhã de manhã... Meu Deus. A Fidel já sabe. Gente, a academia aqui é muito organizada. Muito organizada. Vem muita gente. É aquilo que eu já comentei com vocês. Tipo, os brasileiros aqui gostam bastante de... Praticar exercícios físicos. E isso é muito bom. E isso é muito bom. Para as pessoas que gostam. É muito legal. E eu recomendo... A pessoas que não praticam exercícios físicos já praticarem. Ai, gente, estou cansado. Estou muito cansado. Então, gente. Eu, como eu estava falando... A academia é bem organizada. Está bem dividida. Tem espaço de musculação. Tem espaço de alongamento. Tem espaço de ginástica. Tem espaço de boxe. E tem um espaço de cardio, né? Eu cheguei lá e, como no e-mail estava, é assim que prosseguiram. Um cadastro, né? Tiraram uma selfie minha e também levaram as minhas digitais para eu poder... Quer dizer, cadastraram as minhas digitais para eu poder entrar na academia nas próximas vezes. Sem precisar, tipo, sei lá, cadastrar de novo. Então, é só chegar agora, colocar a digital e entrar. Muito legal. Tipo, muito moderno isso, mano. Muito moderno. E tem muitos alunos, mano. Vários alunos. E a cada momento vão chegando mais alunos. E alguns vão saindo. Mas não... Pelo menos no horário que eu escolhi treinar. Que seja até às oito ou nove, mais ou menos. Não fica tão cheio a ponto de você ficar sem... A ponto de você esperar muito tempo por uma máquina, né? Para uma máquina estar livre. Até porque, se você tem um conjunto de exercícios por fazer, você pode saltar. Tipo, se tem uma máquina que você quer usar... Que está ocupada. Mas tem alguém usando. E se tem um outro exercício que você pode fazer, com certeza a outra máquina vai estar livre. Então, não fica cheio a ponto de todas as máquinas, de todos os exercícios que você quer fazer, estão ocupadas. Não. Principalmente a área livre. É a área de musculação, mas área livre. Tipo, que você pode pegar halteres. Pode pegar lá... Como é que chama, hein? Bastão, aquilo aí. Bastão ou... Ai, esqueci o nome. Que eu até tentei fazer supino, né? O peito. Mas com aquela barra aí... E, cara, eu coloquei 10, 10 de um lado. É o primeiro dia. Só fiz uma repetição. E aí, percebi que eu não ia conseguir. E na hora que eu estava atirando para colocar 5x5, o cara veio... Um dos alunos, né? Ele veio me falar que só aquela barra pesava 20 quilos, mano. Uma barra que pesava 20 quilos. Quer dizer, algumas pessoas nem precisavam colocar peso naquela barra. Só fazer com aquela barra é suficiente. Meu Deus, 20 quilos numa barra, mano. E aí, aumentei 5x5, ficou 30. E aí, consegui fazer. E parece que as pessoas também estão mais focadas lá dentro em... Só nos seus exercícios. Tipo, pelo menos os alunos, né? Cada um... Estão só focados nos seus exercícios aí. Focados em fazer o que veio fazer e ir para casa. Esse que veio conversar comigo, tipo, foi um caso à parte. Foi um caso à parte. Porque parece que não conversam tanto assim. A não ser conversar com os personagens que trabalham muito bem também. Os personagens estão aí sempre. E em cada máquina a gente tem um botãozinho para você apertar. E aí, chamar o personal. Tipo, se você apertar, chama o personal. Então, é muito legal isso, mano. E os personagens são bem ativos. Eles não te deixam você fazer um exercício do jeito errado. Por mais que você tenha pagado um plano que não... Não precisa de... Que não incluiu o personal trainer no plano. Eles não vão te deixar você fazer um exercício do jeito errado. Eles vendo que você está fazendo um exercício do jeito errado. Mas não te ajudar porque você não pagou um plano que incluiu o personal. Não tem isso, gente. Isso é muito bom. Eles sempre te auxiliam. Então, quando eles percebem que você está fazendo do jeito errado, eles aproximam e começam a te ensinar do jeito certo. Isso é muito mais, muito legal. Porque no plano que eu escolhi, eu não escolhi com o personal, né? Escolhi o plano mais barato. Mas parece que tem outro plano que você tem um personal trainer mais, tipo assim, 80% do tempo que você vai ficar na academia, você está com um personal aí te ajudando. Então, é um outro plano. Até seria melhor ter ativado o primeiro plano, né? Já que está em promoção. Você ativa esse plano aí, onde os personal vão te ensinar alguns exercícios. Você checa já, tá vendo? Você vai checando, vai aprendendo. Para quando você... Quando o mês da promoção passar, você pagar o plano mais barato, que não precisa de personal trainer. Você já sabe exatamente o que fazer. Será mais bem legal. Eu escolhi o plano mais barato, como eu falei. Mas, resumindo, é um lugar muito organizado, muito limpo. Olha aí, o povo faz muita caminhada. Estão vendo aqui o senhor. Eles estão lá toda hora, a todo momento, fazendo limpeza, tem bebedouros com água gelada aí. E as máquinas lá dentro, bem modernas, bem novas, com a manutenção em dia. Cara, uma academia assim super, mano. Super. Não tenho nem palavras. Tipo, a primeira vez que eu fui na academia, então assim, muito feliz. E também, gente, uma coisa que aconteceu no final, porque tem um aplicativo lá da academia, e eles te passam no aplicativo exercícios de acordo com aquele que é o teu objetivo. Ok. E no final, tem um exercício de... Eu escolhi musculação, né? Exercícios de musculação. E no final, tem um exercício de cardio. Nesse caso, era a esteira. Como eu nunca usei a esteira, é fácil de usar, com certeza. Eu subi lá, comecei com a velocidade mais baixa, comecei aumentando até a velocidade que eu me estabilizei. Tipo, uma velocidade boa para caminhar. Comecei a caminhar, caminhar, caminhar. No final, quando eu desci da esteira, mano, comecei a caminhar, meu, eu fiquei, deu uma sensação de que eu tivesse a deslizar assim. Como se, cara, uma sensação estranha. É como se alguém tivesse te gerado um monte de vezes de pote e solta. Mas, legal, até agora estou sentindo um bocado, mas já está passando. Acho que é exatamente por ser a primeira vez a andar numa esteira. Legal. Foi muito boa a experiência na academia. Espero que eu me empenhe. Que eu não desista no caminho. Até porque, também, o mais difícil vai ser cancelar o plano. Porque no cartão de crédito, aí você vai imaginar fazer todo aquele processo ou ir na academia. Tipo, você vai cancelar e aí no dia que você quiser voltar, fazer todo aquele processo de novo. Mas, vai ali para a academia. E, como eu falei, eles, lá eles usam cartão de crédito. Tipo, você só pode se cadastrar com cartão de crédito. Assim, eles vão fazer meio que um... Um desconto automático. Debito automático na tua conta. Caramba, isso... Sinistro. Querendo ou não, você vai ter que ir, meu parceiro. Ou você vai, ou você vai perder grana. Mano, perder grana é muito difícil, é muito doloroso perder grana. Então, é melhor ir. Vai só na academia. No final das contas, você vai ficar chaiado, não é isso? Final do mês. Esse primeiro mês foi R$ 10,00. Não tem como, está na promoção. Fiz um mês antes de 10. E nos próximos meses, R$ 110,00. Legal. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi... Olha, aqui em Angola, academia organizada. É caro. É um bocado caro, na verdade. Não vou mentir. Tanto é que pessoas que são proprietários da academia, são podres de ricos, sabe? Oferecem carros BMW na suas namoradas, sabe? Então, é uma porrada louca mesmo aqui em Angola. Mas tem academia de baixo custo. Que querendo ou não ajuda, né? Porque as pessoas que estão lá também, são especializadas. Já têm experiência. Sabe exatamente o que você deve fazer. Os manguitos são medidos. Então, é supimpa. É supimpa. O que não garante muito é segurança. A qualquer momento, um ferro pode cair na cabeça e você morrer. Entendeu? Já o que eu tenho visto na internet. Quando eu comecei a treinar, eu via muitos vídeos de academia no Brasil. Uma das coisas que eu mais notei é que muita gente no Brasil gosta de se cuidar. Mulheres, principalmente. Homem, todo homem quer ficar chapado, quer ficar bombadão, sabe? Barriga trincadinha e tal. Mas as mulheres estão sempre ali no exercício, entendeu? Uma das coisas que eu falei, olha, é muito interessante. Uma coisa também, eu vi um compartilhamento de localizações de academias no Brasil. Quase em todos os cantos tem academia. Em cada 5, 5 km, 3, 3 km, tem uma academia. Isso é bem legal. Quem dera. Às vezes o que me faz também não ir na academia. É a distância. Sabe? Às vezes é a distância. Escreva no canal, ative a sua educação e inscrição. De partilhar para o vídeo com você se interessar. É isso aí, professor Horácio. Boa caminhada ali nessa tão nova jornada. Vamos esperar você ficar bem bombadão para mim depois fazer alguma espiada com isso. Falou? Nos vemos na próxima. Tchau.